Pô, aí cê vai no negocinho ali pra comprar a Coca-Cola normal, olha a Lilian, olha a Lilian, olha a Lilian. Dá nada, dá nada. Dá nada, dá nada, dá nada, dá nada, dá nada. Ai, 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 ai. Calma, vai cair na água, vai cair na água, vai cair na água, vai cair na água. Mano, cê fez o propósito, velho. Ô, tá andando a minha carinha com o Marinho. Ele é um filho, ele é um filho, ele é um filho, o rapaziada. Tá tomando dano, tá tomando dano, tá tomando dano. Tá pegando fogo debaixo da água, esse jogo é maravilhoso. Vai todo mundo morrer, pô, tô perdendo a estadilha. Nossa! É brincadeira, hein? Caramba! Eu não ia falar nada, velho. Eu não ia falar nada, velho. É o jeito que o carro fica... Vamos a pé, vamos a pé, vamos a pé, vamos a pé. Vamos a pé, vamos a pé, não tem o que fazer, não tem o que fazer, não tem o que fazer. É, velho, na frente, né? Se foi pra fazer, eu gosto de fingir, cara, deslizar, né? É muito forte, eu acho, não, velho. É o único problema que é o que o carro falou. Gal, acabou a vitamina, morre direto ou... Você vai afundar e morrer. Você vai afundar e morrer, velho. Então eu afundei e morri, perdi o loot. Meu Deus. Cara, é, vai cada vez quando pior, eu não sei lá. Ponte, né? Dá pra é, dá pra pegar porra também. Morri, morri, Gal, pega meu loot. Pega meu loot, morri. Pega meu loot. Não tem o que eu fazer aqui nela. Não tem o que eu fazer aqui nela. Cara, o seu erro foi achar que você era um super-herói, tá ligado, velho? O seu erro foi... Meu erro foi acreditar em você, velho. Velho, eu cheguei, velho. Eu cheguei. Eu tô aqui. Eu tô aqui, velho. A chaleira. O que que eu vou fazer, bicho? O bicho morreu do meu lado, tá ligado? O cara morreu do meu lado na água. Não, tá na cidade vizinha. Caramba, veio o quebra... Eita! Ajuda o maluco, tá doente! Amor, você tá com a minha live aberta? Ah, tô. O que é isso? Os bosses estão se rastejando para amarelão. Ele tá aqui, eu entrei na sala dele, ele tá pedindo pra eu não matar ele. Ó lá, ó. Ó, ele tá pedindo pra eu não matar ele. Juro pra você, eu entrei aqui e ele tá pedindo pra eu não bater nele. Não, isso é um braço. Juro pra você, ele... Ó lá, ó lá, ó lá. Morreu, morreu. Que tu fez. Que tu fez. Que tu fez. O que você fez? O que é isso, velho? Eu não sei. Ele pegou o chefão, velho. Só vendo o clipe, só vendo o clipe, velho. O cara tava dançando o break no chão, velho. Ó, vamos dividir que a gente já upa nossos bonecos aqui. Ele merece, ele merece, ele merece, ele merece. Ó lá, na hora da divisão de papel. Na hora da divisão do papel quem chega, velho. Cara, é inacreditável, velho. Tem algumas palavras que ativam o PC do Agnello. Eu acho que eu tenho ele aqui no meu inventário. Já soube. Não soubeu. Não, mas tá tranquilo. Coloca esses papéis aí, eu também. O que a gente faz? Pênalti! De fuego. Nossa! Acabou minhas flechas. Tem uma caixa do lado direito olhando pra rua e tem flechas. Vou olhar aqui agora. O Agnello é tipo o Exército Brasileiro. Ele se prepara pra dois minutos de guerra. Eu vi uma matéria que o Exército Brasileiro tem... É, não tem? O Exército Brasileiro tem munição pra 15 minutos de guerra? É o Agnello, tá ligado? Deu 30 segundos de zumbi na base e ele... Acabou minhas flechas. Bobina, eu nem sei. A última vez que eu fiz, já parei de fazer bobina. Tá, velho. A gente fez tudo isso. A gente fez tudo isso. Vou deixar em livros. O cartão da base militar e da freira. Perfeito, velho. Perfeito. Perfeito, perfeito. Erramos. Erramos juntos, tá ligado? Acertamos. Acerto sozinho. Mas é isso, velho. A vida é isso aqui nesse jogo, né? Quebrou a base. Quebrou a base? Não, funciona. Tá bom. Mano, como é que tá a bateria aí, Gão? Precisava aprimorar. Meu Deus. Meu Deus, velho. Como é que a gente tá mais? Tava dando curto circuito, é, então. Tava dando curto circuito. Eu aprimorei. Olha isso. Toma, marreco. Nossa. Morada, eu tô ficando realismo. Eu tô com o caralho. É um milho, um touro. É realismo. Foi perfeito. O Senai não foi bom de felicidade. Olha isso, velho. Exatamente, velho. Olha isso. Olha isso. Vai pegar a sacolinha lá. Vai pegar a sacolinha lá. Então, vai. Ficou ótimo pra galera que quer pegar a sacolinha lá. Ué, você tá em choque. Vou tentar. Vou tentar. Tá. Não, não, segura, segura. Segura. Deixa ele... O que é isso? É pro. Nossa. Que é foda. Caiu a casa pra você. Oh, meu Deus. É horroroso. Pino. O que é esse? Quem foi esse horrível? Quem foi o horroroso que morreu de terça de xerife? Caramba, Brecht. Nossa, bem pinho. O Brecht tá adastrando só pra ir pra reunião. O Brecht tá adastrando só pra ir pra reunião, pô. De sábado? Tu matou quem, Brecht? Eu tô indo embora. Acho que é uma das primeiras pistas, olha. Tem colisão? Tem colisão? Tem. Não consegue achar o buraco? Ué, acho que eu tô vendo a tela do Nimin aqui. Ah, não. Ah, não. Ah, não. E esse carro de quem que é? É o meu pai. Você mora onde? Na Lapa. Nossa, que pariu, meu. Tinha que ser mesmo. Na Lapa. Ué, tinha que ser, né? O indivíduo confessou que fez uso de bebida alcoólica e foi reprovado no teste de bafômetro. Não, ele foi aprovado, né? Peraí. Reprovado é quem bebeu, né? É, mas é estranho isso, né? Reprovado é quem não passou no teste, né? Mas é verdade, porque se você passasse, você não bebeu. Ele e a caminhonete foram encaminhadas à delegacia. Ao cometer crime de trânsito, ele poderá ter suas... Cara, só R$2.934,00, velho. F-SOM? Mutado? Tá mutado o quê? Essa cidade aqui pra farmar... Mentira, que eu tô mutado. A gente vai aí amanhã. Como assim? Tá tudo mutado? Nossa, olha o mod aí, o Guto falando que eu não tô mutado, cara. Que isso, o mod jogando contra o chat, cara. Que loucura, cara. Tem um novo bicho que tá me dando dano, velho. X9 aí, né? Caralho, velho. E é tipo um zumbi fraco, sabe? Tô choendo a bola, tô choendo a bola. Tô cheio, tá rolando, já tá valendo, já tá valendo. Já tá valendo? Tá valendo, pô. Olha ali o pontinho ali. Aê, foro de base, foro de base. Foro de base. O jogo é duro, velho. O jogo é duro. Muito, 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 muito. Muito bem que o meu boneco é atleta. Ah, ele aí. Cara, já pensou agora trombar o urso, velho? Cara, ia ser da hora, velho. De certa forma. Não, não ia ser, não. Caramba. Não quero trombar esse urso agora, não, velho. Sério. Ó, bicho vindo, moleque. Caralho, não tem... Caralho, inacreditável.